Fala aí galera do canal Geminis, beleza? Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Youtube.com.br c.gmc Então é o canal de miniaturas aí, né? Escalando por 5 anos, beleza galera? Youtube.com.br c.gmc Ative o sininho das notificações, se inscrevam Compartilhem os vídeos, dê aquela força assim pra gente, tá? Deixa eu colocar um pouquinho pra frente aqui, né? Dê aquela força legal aí pra gente Belezeira moçada, vamos lá então Vamos continuar o vídeo aqui, né? Com essa escaniona R aqui Da falta assistência Vamos lá Vamos lá galerinha Vamos ver o que é que tem no saquinho hoje, né? Aqui ó, ele sobe, mas eu não estou conseguindo fazer subir Aqui ó, mas ele sobe aqui ó Ah Então é aqui, acho que ele sobe até isso aqui só Né? Vamos ver É, sobe até aqui Isso Que é pra não relar no chão aqui, né? Olha lá Que não relar no chão, beleza? Bom Tá jovem, vamos lá então, né? Vamos ver o que a WC reservou para nós aqui neste saquinho Né? Vamos ver se eu consigo montar isso aqui, né? Deixa eu ver aqui Já que está aqui Aí Aqui Pronto Agora sim Peraí Belezeira Opa Nossa, tem uns parafusos aqui assim Muito minúsculos Eu acho que caiu um no chão Tá? Eu acho que caiu no chão, galera Vou ter que pausar aqui pra ver Pois é, tinha um fujão aqui mesmo, ó Olha ele aqui Mas não era um parafuso não Não sei o que, acho que é uma buchinha Sei lá que O que que é isso aí? Né? Ah, tá, tá Bom Então tá jovem, vamos lá É, isso aqui, né? Eu sei que ele vai aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu me ver aqui Isso aqui eu acho que ele vai aqui Deixa eu só ver a posição Correta aqui dele Deixa eu ver Agora, hein, gente Agora, eu não sei se ele é nessa posição aqui Ou se é na outra Né? Agora, hein Deixa eu ver Deixa eu ver Tem isso aqui também, né? Bom, vamos lá Deixa eu mostrar as peças pra vocês Isso aqui Né? Isso aqui a roda vai aqui Tá? A roda vai aqui É Isso aqui eu não sei o que é Tá? Não sei o que que é isso aqui Não sei se isso vai aqui Aqui não é porque ele não tem furo Tá? Aqui não é Beleza? Então isso aqui eu sei que vai aqui, ó Tá? Inclusive ele dobra aqui, né? Ó lá Ó E aí tem uns pinos aqui Tá joia? Agora eu não sei quais são Não sei se isso aqui tem rosca Gente, é muito pequeno o furo, cara É extremamente pequeno São parafusinhos assim muito pequenos, ó Né? Tem um que tem uma rosquinha aqui Tipo uma porquinha, né? Tem mais isso aqui, ó Também, ó Nossa, não dá nem pra mostrar Muito pequeno Ó Né? Então é assim, ó Vamos lá, deixa eu ver É tudo aqui na caixa não tem nada, né? Que explique Como é que a gente vai montar isso aqui Como é que não vai Ó Simplesmente não tem nada aqui, ó Tá? E agora, hein? Cadê ele? Tem esse parafusinho aqui, ó Que é bem fininho Que vai aqui pelo jeito, ó Vê se ele entra aqui, né? Aí entrou Tá? E tem um outro que é mais grosso que vai aqui, ó Vamos ver se ele entra Aí entrou também Só que eles não tem rosca Mas tem um outro parafuso aqui que vai, ó Que eu acho que deve ser ele Que vai Essa amarelinha aqui, ó Tá? Olha aqui Agora eu não sei a posição correta aqui Tá, gente? Feito Deixa eu ver Vamos ver Vamos ver Tô duro Só um tem rosca, né? Ó lá Deixa eu ver Agora Gente, como é que faz um troço desse, cara? Como é que faz uma porca desse tamanho, hein? Cara, é muito minúsculo Nossa Caraca Olha aí Você caiu no chão Já era Que coisa isso aqui, véi? Agora, hein? Bom, galera Aqui é o seguinte É essa peça aqui, né? Olha aqui Pera aí É essa peça aqui, ó Tá? Deixa eu baixar um pouquinho aqui Aí Ó Então é essa peça aqui, ó Certo? Ó Essa daqui prata Só que caiu uma porquinha aqui Que eu não tô achando Tá? Sumiu aqui Outra coisa aqui também Que ele Que ele faz aqui Que ele articula, né? É isso aqui, ó Esses guinchos Esses ganchos aqui, né? Esses guinchos Isso aqui é pra destombar um veículo, tá? Que tá capotado Então, ó Coloca o guincho aqui Em algum lugar, né? E aí aqui Ele recolhe o guincho, ó Deixa eu ver Esse aqui É Esse aqui mesmo, ó Ele vai recolhendo, ó Ó Os dois, tá? Vou puxar aqui Ó lá Ele vai recolhendo, ó Certo? Ele recolhe o guincho inteiro, ó Aí, ó Ele recolhe Certo? E aqui tem o outro, né? Também recolhe, ó Ó Olha aqui Ó lá Ele recolhe os dois Essas peças ficam aqui, ó Tá? Não sei se vai dar pra ver Essa aqui é do último que eu recolhi Essa aqui é do primeiro Tá? Agora Tem aqui Olha só Aí o caminho vem aqui, né? Olha só Bota a roda aqui, ó Certo? Aqui E aí ele dá uma olhadinha, né? Olha lá Dá uma olhadinha aqui, ó Só que deve ter alguma travinha aqui, ó Pra segurar, tá? Olha lá Deve ter algum lugar aqui, né? Pra segurar, ó Olha só E aí ele leva embora, tá? Olha lá E aí ele leva embora Certo? Deixa eu abrir aqui Olha lá Leva ele embora Tá joia Então muito show, galera Muito show de bola mesmo Isso aqui, ó Né? Então é isso aí, moçada Agora essas peças aqui Eu não sei de onde são, tá? Não sei mesmo Mas eu vou ter que Dar uma pesquisada aqui Pra tentar descobrir de onde que é De onde é que eles são Não sei de onde é isso aqui, ó Parece ser de guincho Né? Tem dois furos, ó Tem dois parafusos aqui Que aparentemente são iguais Não, não são não O maior ou o menor Mas tem três parafusos diferentes Daqui Né? Que eu não sei de onde são Beleza? Então, moçada Então é isso aí Youtube.com Barra C Barra Gmini C Certo? Ative o sininho das novidades Tá? Dê aquele like esperto E bora para o próximo vídeo Até mais, moçada Tchau, tchau